TORRE DUNHALL É MATAR O LORD REGENT E é isso que nós vamos tentar Fazer neste episódio Eu como me senti muito mal No último episódio por ter Assassinado o inocente Eu vou colocá-la apenas a dormir Vai dormir, vai ficar inconsciente E vou colocá-la Ali dentro da banheira Oh, o outro corpo desapareceu Ok De qualquer forma, desta vez Não matámos uma pessoa inocente Portanto, eu estou muito contente Hum, comida Vamos agora descer Ver o que é que nós encontramos aqui E espero muito bem Que seja o Lord Regent Esse é o nosso realmente O nosso objetivo Câmera de tortura Uau Está ali um torturador Eu nem sei se dizes torturador Eu acho que essa palavra nem existe Torturador Para dizer verdade Talvez seja um carrasco Talvez é a melhor palavra para descrever Mas ele parece estar a tentar Torturar um cadáver Uma pessoa morte Coisa mais... Oh, bizarro Ok, vamos tentar avançar Oh... Toma Fagada pelas costas Mata o cão Mata o cão Eu nem tinha reparado bem no cão Para dizer a verdade Eu estava muito concentrado Nele E aquilo não interessa para nada Hum... Temos aqui uma carta Que também Não interessa para aquela Nossa missão principal E realmente Eu estava a torturar Um cadáver Isso não se faz Eu vim game Eu vim game por ti Ok, parece que não tem aqui Mais nada de especial Mas nós conseguimos Uma runa Portanto, agora devemos poder Melhorar uma habilidade Ou não Se calhar não Hum... Mas uma coisa curiosa Eu tinha falado que É mais fácil dizer mana Do que Poder espiritual E aparece mesmo aqui deste lado Hum... Consumo de mana Alto Ou seja, eles usam também A expressão mana Vamos então continuar pessoal E isto está completamente Aterrorizador Eu espero que não apareça aqui ninguém Ou tem um, dois guardas Eu não sei se tem mais Ou é assim que eu queria Tem dois pelo menos Não venhas para aqui Não venhas para aqui Ok, vem para aqui Rápido fena-me Uh... Estamos salvos Estamos salvos pelo cano Pela conduta de ar neste caso Ok E mergulho para morte Toma Falhei um pouco mas Consegui resolver Ele ia no banheiro eu acho Yep Ok, vamos continuar Vamos ver onde é que nós temos que ir Para continuar em frente Ah, tem aqui um item Que nós podíamos apanhar Mas se eu parto este vidro Vai fazer imenso barulho Não, não Fui por pouco Ok Muita tensão Morra Ok Vamos subir as escadas Subindo as escadas Temos ali uma parede de luz Nós não podemos ir por ali Portanto vamos por este lado Não, 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 não Tentar já assassinar aquele Mas Toma Toma Ah Pessoal este aqui É basicamente um poder especial Que eu tenho Que é de assassinar Uma pessoa com Uma espadada Basicamente É um pouco difícil de explicar Mas É como se fosse um golpe especial De assassino E o nosso ecrã fica todo vermelho Todo ensanguentado Mas é isso Toma 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 Facada nas costas Ok Penso que estamos bem Está ali um cão Está ali um cão Isto foi muito tenso Vamos agora Reprogramar estas paredes de luz Se algum inimigo passar por ali Ele vai Ficar Feito incesas Ha 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 Agora a paredes de luz Vai Danificar Vai matar os inimigos Esta música parece A de Slender Nós podemos agora Passar por aqui Sem morrer Ok Toma Facada nas costas O que é que pensas Estás aqui a fazer Eu devia esconder os corpos Eu não Eu como tenho aquela Técnica especial De Desfazer Os corpos Em cinzas Às vezes esqueço-me De Esconder-los Mas Vamos colocá-los aqui Assim que é seguro Maldito Sai daqui Eu não consigo Atira Nice Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui As câmaras Ou o quarto do Lord Regent Que é épico Nós chegámos mesmo onde queríamos E está aqui uma runa Agora sim nós vamos poder utilizar a runa Para evoluir uma habilidade E vou usar esta Bend Time Que é Atrasar Parar o tempo Durante um pouco Durante um curto espaço de tempo Agora nós podemos controlar O tempo Vamos tentar ver se é muito útil Ou temos aqui um cofre Que nós Podemos utilizar se soubemos a combinação correta Como é óbvio Coisa que não sabemos Portanto Ok Está aqui o Bend Time Que é a nova habilidade Eu vou utilizar o Blink No entanto O Blink é mais útil Vamos para ali Eu quero ir para ali Espero que não esteja ali ninguém Se não já era Vamos tentar ali Isso Boa Pingu Corre Phenom Yes Oh Tem uma daquelas Coisas de luz Que é Disseram que era uma máquina de Tesla Eu não sei bem se é isso Porque não é bem a mesma coisa Mas Vamos dizer que é Retira isto Ha ha Não Se calhar não vamos tirar Vamos só Redirecionar Este sistema E agora vai atacar os inimigos Basicamente Vamos correr Até lá acima Nós estamos aqui Isto parece ser um Tipo de rádio Talvez Um tipo de emissora De rádio Ah Ok nós temos que encontrar Alguma coisa que incrimine De certa forma Lord Regent Portanto vamos poupar a vida dele Oh Ok pessoal Ele deu-nos a combinação Para o cofre Do Lord Regent Portanto Lá dentro tem algumas pistas Que podem Incriminar Que podem tramar O Lord Regent E é isso que nós vamos fazer Está ali Cofre Do Regent Oh Agora temos que encontrar Uma forma De chegar até lá Sem sermos descobertos Isso é É uma boa Ok Vamos tentar ver o que é que se passa aqui Acho que é seguro Oh Não tem aqui ninguém Acho que é Seguro Entrar aqui Nice Oh Yeah Era a combinação certa 9 3 5 E ganhámos uma caixa De joalharia Imperial Uma carta E aqui o audiograph Que vai servir como Prova De que O Lord Regent É culpado De alguma coisa Ok Vamos fazer isso Vamos voltar lá acima Então rápido Oh Yeah Ok Conseguimos Target Neutralized Lord Regent Political Suicide Uma poesa desbloqueada Yes Conseguimos Conseguimos Agora O nosso objetivo É sair daqui E completamos O nosso O nosso objetivo A nossa missão Nós temos que sair Pela porta principal No entanto Isso não vai ser fácil Deve estar bem guardada Não Oh Ah Pensava que ia morrer Pensava que ia cair Para a minha morte Mas não Oh Ok Por aqui E Fechar as portas Conseguimos Conseguimos sair E acabar com o reinado Do Lord Regent Sem ter que matar Até O que é ótimo Portanto Parabéns Fenoninhos Nós conseguimos Agora temos que encontrar Uma forma de sair daqui Sem sermos mortos Ou vistos Ou descobertos Ou Toma Oh Ok Vamos para aqui dentro Aqui tem Oh Granadas Coisas espirituais E Uma pessoa morta Eu sou muito letal Eu sou muito assassino Ok Temos que encontrar Uma forma Certa De sair daqui E vou desativar O alarme Para ir para ali Ok Estamos vivos Que é o que importa E agora nós podemos sair Finalmente Daqui Oh Sai daqui Morre Casualidades Podia-se ter vivido Se não tivesses Corvado aquela esquina Oh Acho que eles me descobriram Foz Fenon Salta Oh Yes E estamos agora Na água Fizemos uma queda De 50 metros E estamos vivos Porque temos dentro Da água Que ótimo Vamos voltar Para o sítio Que importa Vamos ter com o Samuel Aquela pessoa que nos transporta De barco E vamos terminar A missão Por aqui Porque já chega De assassinar Pessoas Já chega De assassinar Pessoas Eu acho que Esta série Vai terminar Por aqui Pessoal Foi ótimo Fazer esta série Também existem Muitas Novas séries Que eu quero começar De certa forma E quero continuar Portanto eu pretendo Terminar esta série Por aqui E Espero que tenha um curtir De qualquer jeito Vamos falar com ele E voltar Para onde quer que seja Mas pronto pessoal Nós vamos terminar por aqui E estávamos nós A tirar a nossa Máscara De Dishonored De qualquer forma A antessérie Também termina por aqui E foi uma série Muito pequena Uma minissérie De dois episódios Mas foi uma missão Que eu achei muito interessante Neste jogo Talvez das melhores até Porque nós podemos Em quase todas as missões Temos várias escolhas Várias formas De terminar a missão Mas nesta temos Ainda mais escolhas Que o normal Na minha opinião De qualquer forma Nós terminamos por aqui pessoal Se vocês gostaram Estarem no jogo Joguem que vale muito a pena Ele teve 91% No Metacritic Que é uma revista Ou um site Que dá críticas Sobre jogos E é Não é que seja muito fiável Mas tendo em conta Que teve 91% No Metacritic E que tem recebido Bastantes críticas Positivas De jogadores De gamers Eu acho que vale a pena Jogarem Se vocês acharam O sistema Deste jogo Interessante Mas pela última vez Vamos terminar por aqui pessoal Ao pé da Emily A princesa A Lady Emily Espero que vocês tenham curtido Desta minissérie Novamente Espero ver-vos na próxima série Do canal Um abraço E até à próxima Um abraço 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 Um abraço